Olá meus amores, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, eu sou Yolanda Ferreira, este é o nosso canal Garimpando Beleza Seja bem-vindo para mais um vídeo Aroma de Domingo Eu separei esses dois perfumes, esse daqui é um Eau de Toilet de 100ml É da Nazareno Gabriele, é o Detalhos, é muito gostoso esse perfume Para quem gosta de floral, frutal, esse é maravilhoso, é um floral frutal Detalhos ou de toalete forrer, muito baratinho gente, esse daqui ainda foi mais barato ainda Porque foi um tester, eu acho ele a cor muito linda, ele me remete quando logo a sair da carambola Mas ele não tem carambola, tem pera, se eu não me engano ele tem pera Se eu errei tem resenha dele no canal, detalhos, esse eu separei para o dia, estou usando ele É um fresco gente, frutado que não incomoda, deixa uma sensação de frescor, de banho tomado, é maravilhoso Vocês podem ver, estou usando a minha bandejinha, minha bandejinha que eu fiz com aquele isopor de pizza E um pedaço de espelho que sobrou de um espelho dupla face Esse outro daqui é o Florut Paris Lanouille Gente, ele é maravilhoso, eu senti o cheiro desse perfume e eu fiquei louca para comprar Enquanto eu não comprei, não sosseguei Ele é um contratipo do Tresor Lanouille Esse daqui, gente, já tem resenha Então, se você se interessar, dá uma olhadinha lá no canal que você vai ver que tem resenha dele E esse daqui, eu vou fazer resenha dele agora para vocês Ele é novo, usei pouquíssimo, mas usei E esse é um perfume de diva, tá? A caixinha dele é essa, né? Tem 80ml, ele é um... Acho que é um monte de toalete Ó, Delcolônia, Delcolônia, né? Tresor Lanouille Fiorut, ele parece tanto, gente, com Tresor, que eu já chamei ele de Tresor Ele é o Paris Lanouille, da Fiorut O outro, dessa marca, e desse formato aqui, que é o coraçãozinho também Ele é rosinha e ele é similar ao La Vie est Belle Muito parecido, por sinal Então, vamos à resenha desse aqui Bem, a sua saída, ele tem tangerina e lima É uma saída fresca Maravilhosa Coração, ele tem rosas vermelhas, linchia e morango Eu vi um comentário de uma amiga de canal Dizendo que ela remete a um cheirinho de vinho E tem mesmo Mas amiga, esse cheirinho de vinho dele É a mistura da linchia, morangos e a rosa vermelha Porque a rosa vermelha, ela tem sim um queijo de vinho Inclusive, se for aquela rosinha em botão No fundo, ele tem patchouli, baunilha, pralinê e incenso Gente, a minha cara Primeiro, é um perfume marcante Ele fixa Ele exala De uma a duas horas E ele fixa de quatro a cinco horas Eu apliquei ele na loja Umas seis horas da tarde, vim embora De noitão, lá pra uma hora da manhã Ele ainda tava A lembrancinha dele aqui no meu pulso Às vezes eu ouço, gente Algum comentário Sobre Similares Sobre contratipo E a pessoa fala assim Eu não achei parecido Gente Pelo amor de Deus Parecido não é igual Parecido é o que lembra Esse é um contratipo É uma Deu Colônia Ele não é nem um ouro de toalete Ah, não fixou na minha pele Ah, não exalou Gente Ele não foi feito pra isso Ele não foi feito pra exalar horrores Pra fixar horrores Por quê? Esse perfume aqui Eu acho que eu tirei o preço Mas eu acho que foi R$ 49,90 Ou R$ 59,90 Foi baratinho Quanto que custa um Tresor Lanui de 30ml? Passa lá na Renner Passa lá na Riachuelo E vai ver o valor Então não vamos comparar aqui O Tresor Lanui com este Por quê? Primeiro O Tresor Lanui é da Lancome Esse é da Fiorut Eu não estou diminuindo o Fiorut Eu só estou esclarecendo o quê? Esse é um Deu Colônia De uma empresa muito mais simples do que uma Lancome Que é importada Lá de Paris Tem muitos anos de estrada Seus perfumistas são os melhores Suas matérias-primas são caríssimas Suas propagandas são exuberantes Seus vidros são maravilhosos Enfim Não vamos comparar Então O Fiorut O que eu quero deixar bem claro pra vocês É que 80ml desse perfume Vale o preço que eu paguei? Super válido Vale sim Eu não estou aqui Incentivando ninguém a correr e comprar perfumes Mas se você quiser comprar Se você quiser uma dica de como economizar e andar cheirosa Pode comprar a Fiorut Gente Você vai ficar muito bem servida Eu tenho um contrativo do Tresor Da Rinode Igualzinho O outro Chega a ser oleoso Porque os perfumes da Rinode Ela tem essa característica Se eu for Vamos supor que eu entro num elevador E tem uma pessoa usando o Tresor original E eu estou usando o Tresor da Rinode Alguém vai olhar pra mim e falar assim Ó O seu é da Rinode O seu não é original não Não vai gente É muito difícil de distinguir A não ser que o cara seja um perfumista Que ele tenha tempo Pro nariz dele absorver aquelas notas Separar tudinho Ninguém tem nariz de cachorro Não tem Tá? Então Até os grandes perfumistas Eles precisam de um tempo Pra assimilar as notas Porque é muitas notas Cheiram muita coisa Então eles precisam de um tempo Né? Vamos ver porque que ele se parece com o Tresor lá no I Né? Vamos lá A saída do Tresor É diferente desse Ela tem só pera Segundo o Fragrante O coração tem orquídea Balonilha E rosa negra O fundo tem Pachulhi Papiro Incenso Linchia E pralinei Esse daqui tem Patiuli O outro também tem Esse daqui tem rosas O outro tem Porém lá tá escrito rosa negra E aqui tá escrito rosa vermelha Tem uma familiaridade Tem linchia Tem linchia Nos dois Só que um A linchia Fica no coração Nesse No caso a linchia Fica no coração E o outro A linchia Fica no fundo Então Tem muita característica Um do outro Não tem como ser igual Mas é similar É bem parecido Esse daqui Ele é mais fresco E ele é mais aberto Que o outro Até porque A pirâmide olfativa dele Vem com notas diferentes A que aparece aqui no coração A do outro aparece lá no fundo As frutas que tem aqui São mais ácidas São cítricas Porque são Morango E linchia O outro só tempera Então dá mais cremosidade ao perfume O 3O Lanui Da Lancon Então o aroma de domingo Vem pra tirar Algumas dúvidas Da sua cabeça Comprou ou não comprou Comprou ou não comprou Meu amor Economiza o seu din din Tá Se você quer andar cheirosa Com o cheiro do 3O Lanui Pode comprar o Paris Lanui da Fioruti Novidade Do 3O Você vai ficar com pena De borrifar Porque ele é muito caro E vai também ficar com medo De ele agredir As pessoas Porque ele é muito intenso Já esse não Você pode tomar banho com ele Você pode borrifar na roupa Você pode usar e abusar Você vai ficar muito cheirosa Ele vai te acompanhar Ao mesmo lugar Que o 3O da Lancome Te acompanha E você vai economizar horrores Ok? Essa é minha opinião Sem mimimi Até vai animar Sem mimimi Esse Paris Ao meu Deus Porque ele merece Um beijo no coração De todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.